Com quantos paus se faz uma jangada Com quantos paus se faz uma jangada É com dois bordo, duas memburo e dois meio É com dois meio, duas memburo e dois bordo Banco de vela e carlinga Mastro, tranca, escota e ligeira Com a cuia de vela tira água na vela Pra aumentar a carreira Com quantos paus se faz uma jangada Com quantos paus se faz uma jangada É com dois bordo, duas memburo e dois meio É com dois meio, duas memburo e dois bordo Bulina, banco, espeque Fatexa, cabaça e sangurar Com araçanga, mato, peixe fresquinho Que se acaba de pescar Com quantos paus se faz uma jangada Com quantos paus se faz uma jangada É com dois bordo, duas memburo e dois meio É com dois meio, duas memburo e dois bordo Banco de governo e mura Caçador, calça e travessão Com o remo controla a jangada E o bordo, pra qualquer direção Com quantos paus se faz uma jangada Com quantos paus se faz uma jangada É com dois bordo, duas memburo e dois meio É com dois meio, duas memburo e dois bordo Com quantos paus se faz uma jangada 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 Obrigado.